Um novo tempo da comunicação está chegando. A Onda Oeste FM de forma ousada inova mais uma vez, se consolidando com o maior e melhor sistema de comunicação da região. Chegou a hora de dar mais um grande passo para o futuro. Com investimento para a expansão regional, ampliamos nossos estúdios com equipamentos de última geração. Vem aí, um novo capítulo na história do rádio Piuínsi. Valeu a pena esperar. Vem aí, Onda Oeste. Multiplataforma.